Exatamente, hoje se inicia a Copa do Mundo Feminino de Futebol. Todos nós sabemos que o Brasil é o grande dominante, pelo menos no futebol masculino, com cinco títulos conquistados. Será que essa dominância prevalece também no futebol feminino? E é isso que nós veremos hoje. Quem são as grandes campeãs da Copa do Mundo? A Copa do Mundo Feminino foi oficialmente criado pela FIFA em 1991. De lá até hoje foram disputadas oito edições de Copa com quatro campeãs diferentes. Bora começar com a Noruega que ganhou seu primeiro e único título em 1995, na segunda edição do Mundial ocorrido na Suécia. Na fase de grupos, as norueguesas já estavam destruindo com goleadas históricas. 8x0 sobre a Nigéria e 7x0 contra o Canadá. Então, era uma seleção que já vinha demonstrando ser muito forte, até que na final enfrentaram uma tal de Alemanha, que na fase de grupos havia massacrado a nossa seleção por apenas 6x1. Os alemães sempre fazendo a alegria do povo brasileiro. Só que na final não deu pra elas não. A seleção nórdica venceu por 2x0. Abrindo o placar com o lindíssimo gol de Reggie Riese. E liquidando a partida com a sobra de bola de Mariana Pettersen. Em seis partidas foram 26 gols marcados e apenas um sofrido. Noruega campeã da Copa do Mundo. A próxima equipe, surpreendentemente, é a seleção japonesa. Eu falo surpreendentemente porque eu sou japonês e eu sei o quanto nós temos dificuldade com a bola nos pés. Essa Copa de 2011 ocorreu na Alemanha. A seleção japonesa não era uma das grandes favoritas pra vencer aquela Copa. Passaram apenas na segunda colocação do seu grupo. Na fase mata-mata, eliminou a poderosíssima Alemanha. Tirou a equipe da Suécia pra no final enfrentar as americanas. Onde ocorreu uma das finais mais épicas de todas as Copas do Mundo. Ficando juntamente com França vs Argentina pelo masculino em 2022. Tudo porque os Estados Unidos abrem o placar com Alex Morgan. Que é uma das craques da seleção atual. O Japão empata com Aya Miyama. Beleza, até aí tudo bem. Já chegando na prorrogação, os Estados Unidos faz o 2x1 aos 104 minutos com Abby Wambush. Quando todos achavam que as americanas iam liderar o mundo, as japonesas vão lá e empatam a partida faltando 3 minutos para o final do jogo. Aos 117 minutos com Romare Sawa fazendo um gol escorpião estilo Ibrahimovic. Levando a partida para os pênaltis. Nos pênaltis, a goleira nipônica consegue defender duas cobranças. E o Japão conseguindo se sagrar as grandes campeãs da Copa do Mundo daquele ano. E se tornando o primeiro time asiático a conquistar uma Copa do Mundo de futebol. Então, agora sobraram mais duas campeãs do mundo. Será que o Brasil está entre elas? Deixe aí nos comentários. A próxima da nossa lista é a Alemanha, que tem uma tradição muito forte no futebol feminino. Tornando-se campeã em duas oportunidades diferentes. Em 2003 nos Estados Unidos e 2007 na China. Em 2003, as alemãs passaram na fase de mata-mata por Noruega. Que como vocês viram neste vídeo, tem uma certa tradição no futebol feminino. Amassaram os Estados Unidos, que era o país sede da Copa do Mundo daquele ano. Para no final enfrentarem a Suécia. Vencendo de virada por 2x1. Alemanha campeã da Copa do Mundo. Em 2007, as alemãs estavam deitando. Vencendo na fase de mata-mata Coreia do Norte e Noruega. Ambas por 3x0. Enfrentariam na final a equipe da seleção brasileira. Que vinha muito forte naquele ano. Tínhamos Marta, Cristiane, Formiga. Todas elas em altíssimo rendimento. A seleção brasileira na fase de mata-mata. Tinha passado por Austrália por 3x2. Tínhamos amassado os Estados Unidos por 4x0. Até chegarmos a essa final. Porém vocês sabem. Os alemães são os nossos pais. São os pais dos brasileiros. E as nossas meninas acabaram sendo derrotadas por 2x0. gols de Birgit Prinz e também de cabeça de Simone Lauder. Alemanha bicampeã da Copa do Mundo. E a última equipe. As maiores campeãs de Copas do Mundo. Com 4 títulos conquistados. Ou seja, metade de todas as Copas disputadas. Não. Não é o Brasil. Mas sim os Estados Unidos. Que conseguiu a sua primeira Copa em 1991. Na sua primeira edição. Que ocorreu na China. Vencendo por 2x1 a Noruega. Em 1999. No seu próprio território. Vencendo a equipe da China. Apenas nos pênaltis. Em 2015. No Canadá. Se vingando das japonesas. Que haviam vencido elas em 2011. E em 2019. Na França. Ou seja, são as atuais campeãs da Copa do Mundo. Venceram em cima da Holanda. Com um gol de pênalti de Rapnu. E num contra-ataque. Um lindo gol de Lavelle. Liquidando aquela partida. E os Estados Unidos se tornando tetracampeãs da Copa do Mundo. O Brasil infelizmente ainda não conseguiu conquistar essa taça. Chegando muito perto em 2007. Ficando com a vice-colocação. E em 1999. Chegando na terceira posição. Quem sabe em 2023. Não possa vir a nossa conquista inédita. Fechando o ciclo da maior jogadora de todos os tempos. Que é a Marta. Que também é a maior artilheira de todas as Copas do Mundo. Com 17 gols marcados. E fazer igual o Lionel Messi. Que praticamente na sua última Copa do Mundo. Com a camisa Albi Celeste. Conseguiu a conquista inédita. Se vocês curtiram este conteúdo. Não esqueçam de deixar o seu like. De se inscrever. Para nós fortalecermos ainda mais este canal. Deixe aí nos comentários. Alguns temas de sugestões de vídeos. Eu sou Emerson Inou. E até o próximo vídeo. Tchau.